Gente, estamos aqui em Barra do Gastos, mais uma semana abençoada para todo mundo que está iniciando, agora de noite. Vou mostrar para vocês as araras aqui, gente. Elas vão dormir, certo? As araras vão dormir, elas dormem aqui no centro da cidade, gente, que é o Barra do Gastos, Mato Grosso. Você viu as árvores lá dos friquitinhos? Elas tudo dormem no meio da cidade, por quê? As pessoas não mexem, as pessoas respeitam a natureza, certo? Se você respeita a natureza, os pássaros perdem o medo de você, mas se as pessoas continuam matando, depedrando, os pássaros vão ficar arisco. Olha para você ver, aqui tem 3 metros de altura, olha essa árvore aqui, olha essa árvore aqui, olha para vocês verem, olha para vocês verem ali, olha. Ela está apenas 3 metros de altura, gente, é porque a gente tem que respeitar a natureza. Tem muita cidade aí que realmente os meninos pegam um xitilingue e começam a matar os bichinhos, depredrar, entendeu? E acaba destruindo com a natureza. Se você respeita a natureza, a natureza vem até você, por exemplo, aqui ó, é centrão da cidade e os papagaios chocam na calçada aqui, ó, calçada. Está vendo para vocês aqui? A calçada é rua, está vendo? Rua, calçada. E pega uma árvore seca e é arara, nem periquitinho é, gente, é arara, não é periquitinho, é arara mesmo, que é as grandonas. São muitas, são muitas árvores, lá no centro ali na rodatória também, tem lá também, gente. E são vários lugares para vocês verem, olha. Isso é o respeito com a natureza. Aqui também é proibido o xitilingue, gente. Não pode ter xitilingue, entendeu? Porque aí o xitilingue na mão do menino, o menino não pensa e acaba der pedrão, joga aí na pedra no bichinho. Olha, eles são inocentes, a bichinha é inocente, certo? É isso aí, a gente tem que respeitar a natureza. Gente, um grande abraço para todo mundo aí, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E, gente, começou o jogo que dá a Free Boy lá, ali na, aquela quadra de areia, né? Então, e domingo agora, a Thalita vai estar com a turma lá da sessão dela, vai jogando lá também, gente. Vai lá todo mundo para curtir lá. Hoje foi muito legal, muita gente foi lá curtir, né? O pai dela, o Jorge, também estava lá, né? E a administração lá do... Sobra Free Boy, muito legal. O jogo lá de vôlei, né? Aí quem puder comparecer lá, vai curtir com a família. É isso aí. Gente, obrigado também pelo carinho de vocês, por vocês curtir meus vídeos aí, né? Eu mostro várias praias do Araguaia, né? De dia e de noite, e a gente mostra as lanchonetes também, mostra de dia e de noite, Barra do Gaça, Araguaia, Pontal do Araguaia, né? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade de vocês aí. Através dos meus vídeos, você vai conhecer Barra do Gaça e Araguaia, Pontal do Araguaia, as três cidades juntas. E também, vem a Araguaiana também, né? E outra cidade que perde, certo? É isso aí. Agora, vamos lá para o Goiás. Vamos lá na Araguaia agora, certo? Aí, eu, Deus e a natureza. E as araguaia, bem aqui, ó. Aí, ó. Eu estou pertinho delas. Aí, ó. Você vê, dá para você ver? É, ó. Elas querem dormir, gente. Gente, elas têm fiote aqui, elas chocam nesse bichinho aqui, ó. Aí, com certeza, elas devem ter fiote, porque elas estão vidiando ali, ó. Entendeu? É isso aí, gente. Gente, agora vamos lá para o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela amizade de vocês, ok? É isso aí, gente. Abraço a todo mundo aí. E aí, ó. 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 E aí, ó.